Bom dia, bom dia. A aula de hoje nós vamos finalizar o conteúdo triângulos, que foi o conteúdo do nosso teste de geometria, para a gente iniciar um outro conteúdo, quadriláteros, que é o conteúdo da nossa avaliação. Nossa avaliação de geometria acontece no dia 12 de julho, acontecerá, né? No dia 12 de julho, apenas o conteúdo quadriláteros. Nós vamos falar alguns pontos importantes, colocar algumas observações no caderno junto com o exercício de revisão. Não hoje, semana que vem. Hoje nós vamos finalizar o triângulo e iniciar o quadrilátero no próprio livro, ok? Vou compartilhar aqui a tela. Já fizemos o número 6, agora o número 7. O triângulo DEF foi obtido por meio da rotação do triângulo ABC em relação ao ponto O. E o triângulo GHI foi obtido por meio de reflexão do triângulo DEF em relação ao eixo E. É meu? É de quem? Ah, tá. Os triângulos apresentados são congruentes? Sim. Se sofreu rotação ou reflexão, são tipos de simetria. Tudo que é simétrico, ele é congruente, tá? Então, só um minutinho, vamos colocar aqui, sim. Pois são tipos... Sofreram... Vou botar assim, né? Pois ocorreu, melhor, né? Pois ocorreu... Ocorreram... Tipos de simetria. Eles possuem, sim, a mesma medida, tá? Caso a resposta do item A seja afirmativa, quais os ângulos e os lados congruentes desse triângulo? Vamos colocar apenas os ângulos. Só um minutinho que o pessoal está se organizando ainda. Abrindo... Já fez? Ah, tá bom. Triste por quê, gente? Tá ótimo. Melhor do que ficar à toa em casa. Júlia, pega o meu livro e os saquinhos dos trabalhos, por favor. Obrigada. Hein, gente? Quais são os ângulos congruentes? Nós temos aí o ABC. Se ele sofreu uma rotação, né? Nós temos ali que, do mesmo lado, o C é igual ao E. Correto? Que é igual a qual? Ao H. Ele não falou aqui, ó. Mais o quê? O B. O B é igual a qual ângulo? D. O B é igual ao D no outro triângulo, que é igual a qual? Incluir. Agora, o A é igual a quem? O F. Ao F. Que é igual ao G. Muito bem. Não precisa colocar os lados, não. Colocando o ângulo já é o suficiente, tá? Oi? Tenho. Devolve, tá? Obrigada. Sim, claro. Eu nem falei nada, viu? Você que tá se entregando aí. Não. 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 Vamos lá, copiando pra gente fazer o número 8. Gente, será que, Júlia, você perdeu no meu armário? Não. 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 Vamos lá, no número 8. Aliás, um minutinho aí pra terminar de copiar o 7. Sabendo que as retas R e S são paralelas, responda as questões. Considerando os triângulos ABC e CDE, quais são os ângulos correspondentes? Correspondentes, o ângulo A corresponde a qual ângulo? Estão do mesmo lado, na mesma posição. Isso. Peraí. O B corresponde ao D. E, obviamente, o C corresponde ao C também, não precisa colocar. Eles são congruentes? Sim. Eles possuem a mesma medida. Toda vez que nós colocamos triângulos entre duas retas paralelas, eles vão ter a mesma medida, tá? Lembrando que, para ser congruente, os lados e os ângulos devem ter a mesma medida. Os dois, tanto os lados quanto aos ângulos. Guarda a vitória. Então, vou botar aqui, assim. Pois os lados e os ângulos possuem a mesma medida. Vamos lá. Sem a informação sobre a congruência de um dos lados do triângulo, seria possível afirmar que eles são congruentes? Não. Aqui já está indicando, ó. Que eles possuem a mesma medida. Não. Oi. É? Como é que você sabe? Tem ninguém, não. Gente, alguém fala alguma coisa para eu poder verificar se estou ouvindo direitinho, por favor? Oi. Oi. Tô ouvindo. Foi na outra sala, gente. Pois, os triângulos podem ter ângulos congruentes e lados diferentes. Não é porque os ângulos são iguais que os lados também vão possuir a mesma medida, tá? Agora, quando é o contrário, quando os lados têm a mesma medida, os ângulos também têm a mesma medida, tá bom? Copia aí para mim, por favor. Deixa eu verificar aqui na lista de geometria. Só um minuto. Vou olhar mais uma vez, mas olha só, geometria... Júlia Paixão, você entregou o seu de geometria? Então, aqui para mim o de geometria... Vou olhar mais uma vez. Tá faltando o de Ana Clara Medeiros, Breno, Gabriel Ribeiro, João Gabriel, você entregou o seu de geometria? Júlia Paixão, Renan, você entregou o seu de geometria? Stephanie, Iasmin, cadê Iasmin? Tá aí? Tô aqui, Fofrante. Você entregou a geometria? Eu te entreguei, não? Igor, vou olhar aqui para conferir. Ah, tá, não, tem alguns aqui que eu não corrigi ainda dentro da página. Tá aqui. Vou corrigir agora, tá? Vitória, eu te... Toma aqui, Vitória. Vou olhar aqui, agora. Júlia. Todo mundo copiando, vamos lá. Senta aí direitinho, por favor. Pessoal da turma copiando um minutinho para a gente poder passar para a próxima. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, todo mundo já copiou. Podemos ir para 123, vou. Vou. Vamos lá. 123 agora, hein? Tô corrigindo. Renan. Na número 9, preste atenção, temos que analisar o número 9 e verificar quais são os pares de triângulos congruentes, ou seja, iguais, que possuem a mesma medida. Vou colocar o primeiro aqui. A e F são congruentes, faltam mais três pares de congruência. O A é congruente ao F. Agora, acha aí os três pares de ângulos congruentes. Vamos lá, quatro minutinhos aí para fazer. João, você botou. É, trabalho de geometria, professora Regina. Oi? Ah, você trocou a folha. Entendi. Eu falei João. Vamos lá. Olha, tem alguns cálculos. Não dele, né? De outras pessoas. Que colocaram a resposta certa, porém o cálculo errado. Então, obviamente, eu não considero, tá? Se o cálculo está errado, não tem como a resposta estar certa. Não. Tia, você vai falar a nota de quem está em casa? Daqui a pouco posso falar. Estou terminando de corrigir alguns e já falo, tá bom? Vamos lá, olha. Três minutos que eu estou aguardando aí vocês falarem os pares de triângulos com a mesma medida. Renan, pega a água para mim, por favor. Fala. Pode ser. Está ótimo. Obrigada. Duas por vez. Vai lá e depois... Vai. Vamos lá. O próximo, gente. Olha só. O triângulo B, ele é congruente a qual outro triângulo? H. H. H, muito bem. E o C? O E. E o E, muito bem. E o D? O G. 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 Excelente. Vamos lá. É. O E. G. Onde? E. E. Onde? 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 Número 10, as faces laterais de uma pirâmide reta de base hexagonal regular são compostas por triângulos. Podemos afirmar que esses triângulos são congruentes? Sim, se a nossa base é regular, possui a mesma medida base, então todos os triângulos são feitos de uma mesma base, então eles são iguais sim. Sim, pois a base é regular. Quem não lembra o que é regular, que possui todos os lados e ângulos com a mesma medida. Obrigada, querido. Olha só, aqui na número 9, além de determinar os pares de congruência, nós temos que colocar qual é o tipo de congruência, tá? Então, do A e do F, nós temos aqui ângulo lá do ângulo, o B e o H. Ângulo lá do ângulo também. Bom dia. O C e o E. Nós temos o ângulo e o lado oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. O D e o G. Nós também temos lado, ângulo lado. Isso, meu. Olha aqui, eu vou colocar aqui, ó. Não tem problema, não. Pode colocar assim. Confere aí para mim, que além dos pares congruentes, nós temos que colocar, é congruente em qual tipo? Arthur, estamos no módulo 3, página 123, tá? Ó, mais uma vez, aqueles casos que não fizeram o número 7, né? Teve gente que esqueceu de copiar o número 7. Vamos lá para a gente fazer o número 11. Todo mundo já copiou o 10. 10. Sossega. Os dois. Não, os dois, hoje. Oi, podemos ir para o número 11? Pessoal de casa. Pode. Olha só, determine o valor de X, sabendo que em cada item, o triângulo ABC é isósceles, ou seja, o lado AB é igual ao BC. Então, aqui eu também tenho o valor de X. E aqui... Oi? X também. Então, para a gente determinar o valor de X quando ele é ângulo interno, nós temos que somar e colocar igual a 180. 180, eu vou montar aqui para que vocês possam resolver. X mais 4X mais X... X mais 4X mais X... Igual a 180. Só resolver. E aqui, nós temos X mais 50, mais X mais 90, igual a 180. 180. Só fazer a letra para um lado, o número para o outro e achar o X, tá? Fala. É só fazer o 50 e o 90 na letra B, passa... O X sozinho vale de 1, então vai ficar 6X igual a 180, né? Faz o cálculo. Vamos lá. Olha, eu gostaria de elogiar a turma 81 pelo comprometimento de ter entregue os trabalhos no dia correto. Tudo direitinho, fizeram o que eu pedi, né? 90 e 5% da turma. Então, vocês estão de parabéns pela responsabilidade, tá? Esse barulho, gente, é... João, Pedro, batendo palma para ele mesmo. Ele mesmo se elogia. Muito bem. Autoestima é... Depois de quase ser infartado fazendo o exercício. Vamos lá. Só um minutinho. Dois minutinhos para terminar. Aliás, três minutos é para fazer a letra A e a letra B, tá? Pode. Ellen. Ellen, seus trabalhos. Ana Clara, tá na aula, gente? Eu? Você entregou seu trabalho de geometria? Uhum. Tá. É porque eu tô abrindo aqui? E tô colocando os pontos, ainda não apareceu o seu. Stephanie tá na aula. Júlia Lima. Tiago também colocou trabalho de geometria, professora Regina. Tô parecida com Regina, gente? Meu Deus. Sabe o que é isso? Fica fazendo trabalho na aula da professora, deve ser. Então, menos o ponto que me confundiu com Regina. Ana Bárbara. Tá aqui. Tio meu, tá aí? Nome? Gabriel Ribeiro. Sim, tá sim. Quem não tiver aqui, eu vou avisar. Porque de repente vocês entregaram tantos e acaba confundindo. João Pedro, seu trabalho, pode vir pegar. Você escreveu matemática e era trabalho de geometria. Também. Arthur, seu trabalho. Gente, confere a pontuação direitinho, tá? Pessoal que tá em casa, depois... Vou ver com a Tia Bete como é que vai fazer essa entrega, tá? Se vocês vão vir um dia só buscar todos os trabalhos corrigidos. Como tem professor corrigindo ainda... Vamos lá pra corrigir o número 11. Senta, João. Número 11 ali, o X sozinho, ele vale de 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6, né? Então, nós temos 6X igual a 180. X é igual a 180 dividido pra 6. Quanto que é, João Pedro? 30. Excelente. Pessoal de casa aqui, ó. Somando o X, eu vou ter 2X. Mais 140. Aliás, desculpa. Igual a 180. 50 mais 90, 140. Então, pode passar direto pra cá. Então, 2X é igual a 40. 40 dividido por 2. 20. Dois minutinhos pra copiar a correção. De matemática? Eu já... Não queria que eu saia, não? Isso. Vamos lá, um minutinho pra corrigir. Um minutinho pra corrigir. 122. Sabrina. abrindo. 124. Sabendo que o triângulo... Só um minuto. Peraí, gente, só um minutinho que eu vou voltar aqui, tá? Temos uma amiga copiando. Quando terminar, fala ok. Você fez essa também? Que ótimo. Renan, seu de matemática. Olha, matemática, pra mim, só falta mesmo o Igor, tá? Renan, seu. Sabendo que o... Não. Sabendo que o triângulo ABC, BD é a altura relativa ao lado AC, e também é a bissetriz, ou seja, divide um ângulo em dois iguais. Calcule o perímetro. Bem. O perímetro é o quê? A soma de todos os lados, né? Então, vamos colocar aqui 2X menos 3 mais X mais 5 mais a base ali. Nós temos que fazer a distributiva. 2X menos 6. Aqui, como é uma expressão algébrica, nós vamos fazer apenas os semelhantes. o X com o X e o número sozinho com o número sozinho. Vamos lá. Vamos lá. o X e o número sozinho? Vamos lá. Vamos lá. Júlia, seu trabalho de matemática. Júlia Rodrigues. Vamos lá, estou aguardando. João Gabriel. Fazendo aí, gente, olha só, na 12, vamos determinar a expressão que corresponde ao perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Na base de A até C, nós temos que fazer uma distributiva primeiro. Gabriel Cabral. Ah, não, está aí. Rafael. Júlia e Vitória. Exercício avaliativo de matemática. Júlia Paixão, matemática. Sabrina. Verifica se tem algum outro junto com o seu. João Pedro senta, querido. Tem alguém aqui que eu não tenho entregue? Arthur. Espera aí. Vamos lá, gente. Arthur. Júlia, olha só, nesse saquinho aqui de matemática, não está o seu de geometria, não. Então, de geometria, está faltando Ana Clara. Eu acabei de olhar aqui o saquinho de matemática. Daqui a pouco eu olho o da 8.2 e verifico, tá? Fala. Fala. Ah, eu vou ver aqui no da 8.2. Matemática também valia 10, tá? Oi? Oi? A Ana Clara de geometria está aqui também. Deixa eu botar a nota dela. Vamos lá. Olha só. Somando aqui, eu tenho 2x mais x, 3. 3 mais 2, eu vou ter 5x ao total. E o de verde? Gente, esse barulho é onde? Aqui na escola? E menos 3 mais 5 fica 2. 2 tira 6, fica devendo 4. Então, essa é a expressão algébrica que representa o perímetro. Nós temos que saber o valor de x. Então, como que eu vou descobrir o valor de x? Se eu tenho uma altura relativa a um lado AC, significa que o lado AB é congruente ao BC. Então, nós vamos achar aqui o valor de x para a gente determinar de uma vez por todas o perímetro. Se eles são congruentes, se eles são iguais. Acha aí o valor de x. O valor de x. Acha aí, faz letra para um lado, número para o outro, para achar o x. Quando a gente achar o x, nós vamos substituir lá no perímetro, tá? 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 Não ouvi, o pessoal de casa me perguntou alguma coisa. Oi? Dá número exato. No valor de x, sim. Pode trazer para ver. Eu boto 1,5. 1, 3, 4. Cadê o 1,5? 1,5? 2? 2. 2,5? 3? Não, esse aqui é junto com esse. Qual? Ah, tá. É 1,5 cada um. Vamos lá, então. Então, aqui vai ficar 2x menos x igual a 5 mais 3. Então, o nosso x é igual a 8, correto? Aonde eu tenho o x, eu coloco 8 para determinar o meu perímetro. Então, vou botar aqui, ó, a resposta final. 5 vezes 8, menos 4. 5 vezes 8, 40, menos 4. 36, ok? Coloca aí para mim 36 a resposta final. Eu falei que iria tirar. É. Bom, mas cadê o valor de x? Tem que copiar a conta. Ah, então tá. Vamos lá. Vamos lá. Stephanie, tá na aula, gente? Tá na aula online? Olha, vocês já terminaram, já viram a nota de vocês? Ótimo. Agora é silêncio para poder terminar de corrigir aí para a gente ir para o próximo. Vamos lá. Fala. Tudo bem. Oi. Não tem recuperação. Você vai fazer a prova ainda para eu poder somar com esses pontos. aí ainda tem, aí eu vou olhar o caderno, o exercício, para ver se está tudo em dia. Tá? Não. Se ficar de recuperação, aí eu passo um exercício complementar. Vamos lá? Podemos ir para o número 13? Já copiou, Renan? Calcule o perímetro do triângulo ABC, que é o grandão, em unidade de comprimento, sabendo que ele é equilátero. Equilátero, então, ele tem os três lados com a mesma medida. Temos que descobrir essa medida aqui, ó. De A até o C. Para isso, de acordo com essas afirmações, nós vamos determinar o valor de X, para depois saber quanto que mede cada lado. Então, serem são iguais, 2X menos 2 é igual a X mais 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, determinando o valor de X, para a gente saber quanto que mede cada lado. Tô calma. Estou aguardando. 2X menos 2 é igual a X mais 1. Vai fazer letra para um lado, número para o outro. Vai até 9 e 10. 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 9 e 10. Aí, agora aqui, 2X menos X é igual a 1 mais 2. Então, nós temos o X igual a 3, correto? Se o X é igual a 3, quanto que mede esse lado aqui, ó. De A até o C. Vamos verificar. Se o X é 3, aqui 3 mais 1 fica 4. Anota as observações para mim, por favor. 4, 4, 4. Então, nossa resposta final. Cada lado desse triângulo equilátero tem 8 centímetros. Então, 8 mais 8, mais 8. Oi? 24. Resposta. Pode. 24. Copia aí para mim, por favor. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 8. 7. Aguardando aí copiar para a gente fazer o 14. 7. 8. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 9. 10. 11. 10. 15. 10. 10. Obrigada. Vamos lá, número 14. A figura ao lado é formada por cinco triângulos isósceles e congruentes. Sabendo que o X, sabendo que o ângulo ABC, que é o B, é um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus, determine a medida de X. Bem, nós temos aqui quantos triângulos? São cinco, né? Então, primeiro nós vamos fazer 180 dividido para 5. Faz o cálculo aí para mim. O X é igual a 3. Substituindo aqui, ó, de C até E, 3 mais 1, 4. E de E até A, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então, cada lado é igual a 8. Então, como é para determinar o perímetro? 8 mais 8, mais 8, 24. Deu 36 aqui, Renan já falou. Então, agora, para a gente determinar o valor de X, 180, menos esse 36. Isso aí. Sobre 2. Faz esse cálculo aí, por favor. Subtrai e depois divide por 2 para a gente saber quanto que é o X. não, 180 menos 36, o resultado disso que você divide por 2. Vou botar assim entre parênteses para você não confundir. Primeiro você subtrai. Oi. 72, excelente. Dois minutinhos para copiar, para a gente falar sobre quadriláteros, que é o conteúdo da nossa avaliação. Entendi. Para 126. Para 126. Adi. 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 Vamos lá. Todo mundo ok. Renan já terminou de copiar. Olha só, conteúdo da nossa avaliação, quadriláteros. Quadriláteros, vocês sabem que são polígonos que possuem quatro lados, quatro vértices, quatro ângulos internos, quatro ângulos externos e duas diagonais. Já estamos vendo aqui. O conjunto dos quadriláteros, eles se dividem em duas partes, tá? Em dois subconjuntos, dos paralelogramos e dos trapézios, ok? Os paralelogramos, eles possuem dois pares de lados paralelos. Tanto as bases quanto as alturas, elas são paralelas, elas não se cruzam. E o trapézio apenas possui as bases paralelas. Suas alturas são concorrentes. Elas se cruzam em algum determinado momento. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360. Né, Vitória? Aqui, ó, a diferença entre paralelogramo e trapézio. Nos paralelogramos, nós temos as bases, aí na página 126. E os trapézios também, as bases são paralelas, elas não se cruzam. Nos paralelogramos, A nossa altura também é paralela. Já no trapézio, as nossas alturas, elas são concorrentes, porque em determinado momento elas vão se cruzar, tá vendo? Essa é a diferença, pode grifar aí pra mim. A diferença é que o paralelogramo tem dois pares paralelos e o trapézio tem apenas um par de lados paralelos. Existem quadriláteros que não são nem paralelos, nem trapézios. Breno, bom dia, tudo bem? Você entregou o seu exercício avaliativo de geometria? Breno, tá me ouvindo? Você entregou o seu exercício avaliativo de geometria? Ainda não. Não ouvi? Ainda não. Ainda não, né? Tá faltando. Então, olha, Breno, até segunda-feira, tá? Hoje é sexta, já passou um pouquinho o prazo. Mas até segunda-feira. Verifica se tem disponibilidade de trazer. Se não tiver, você fala com a Tia Bete, você manda a foto pra ela pra eu adiantar a correção. Tá bom? Porque eu preciso fechar a sua nota do teste. Breno e Stephanie. E Igor também, tá, Igor? Esses três, tá faltando geometria. Prosseguindo aqui. Na número um, observe o quadrilátero a seguir e identifique os ângulos internos que estão do lado de dentro, os ângulos externos que estão do lado de fora, os lados que vai de um vértice até o outro, e as diagonais. Coloca aí pra mim quais são as letras que corresponde aos ângulos internos, externos, aos lados, aos vértices e às diagonais. Verifica aí pra mim, por favor, tá? Só um minutinho enquanto vocês preenchem aí, que eu vou... Ah, não, já achei aqui. Copiando aí. Copiando aí. Copiando aí. Copiando aí. Fala, Sônia Ferreira. Fala, Sônia Ferreira. Fala, Sônia Ferreira. Mas a aula é normal, querido. A aula é normal, tá? Vamos lá. Vamos lá, gente. Três minutos... Acho que é 16. Três minutinhos para terminar de responder a número um, colocando as letras, por favor. Vamos lá. Três minutos... Um minutinho para terminar de preencher. Oi? Vértices são as pontas da figura. Vamos lá, fazendo aí. Vértices são as pontas da figura. Vértices são as pontas da figura. Um minutinho para terminar. Lembrando que as diagonais vão de um vértice ao outro vértice oposto. São essas representadas de vermelho. Alguma pergunta pessoal de casa? Júlia está fazendo seu dever? Tchau. 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 Está corrigindo, João Pedro? Vamos lá, 127. O que eu acabei de falar, a soma de todos os ângulos é igual a 360. Então, vamos somar aqui, o x vai ficar 4x, já vou montando para ficar mais fácil, mais 9x sobre 10, 0,9x, vou transformar logo a fração em número decimal para a gente fazer, igual a 360, menos 112,45, o menos 0,88, passa para cá, mais 0,88, menos 3,43. Vamos lá, agora é só resolver esse lado todo aqui. Não, e agora é isso tudo aqui, vamos lá. 5 minutinhos para resolver o número 2, letra A. Subir. No número 1 que você está falando? Espera aí, gente, vai fazendo aí o número 2A, que temos amigos copiando ainda. Não, 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 não. Ellen já fez? Número 2, letra A. João, quando terminar, você fala ok, tá? Vamos lá, número 2, letra A. Já montei aqui, né? Letra para um lado, número para o outro, né, João Pedro? João. Fala. Só um minuto. Fala Não ouvi tudo Porque a Júlia está falando junto com você Fala Senta direitinho, querido Só somar e dividir por dois Mas vai ficar oito, aproximadamente oito Vamos lá Só um minutinho Não entendeu o quê? 15 Vamos lá, gente Aqui vai ficar 4,9x É igual a quanto? Quem fez o cálculo? Vamos lá Pessoal de casa Quanto que deu aí Essa subtração? Espero o pessoal de casa falar A minha deu 243,24 Quanto? 200 e? 243,24 E Renan, a sua deu quanto? Tem alguma terceira resposta? Porque os dois que falaram O meu deu 245 aí Isso 245 Espera aí 360 menos 112,45 Menos Menos não, né? Mais 0,88 Menos 3,43 245 Dividido por 4,9 Dividido por 4,9 Vai ficar quanto? Dividido por 4,9 Dois minutinhos aí Para fazer a divisão Acrescenta um zero no 245 E divide por 49 50, tá? 50 Excelente Lembrando que a soma de todos os ângulos internos do quadrilátero é igual a 360 Aí na letra B Vamos fazer a mesma coisa Vai ficar x mais 3x Mais Aí eu tenho uma fração x sobre 3 Mais x sobre 7 Igual Colocar aqui embaixo A letra B Para não embolar aqui com a letra A Tia, eu não lembro como é que se faz isso com... Já vou explicar, tá? Aí vai ficar 360 Passa para lá mais 18,91 Isso Tem que botar aqui embaixo por conta do espaço Menos 75,96 Mais 3,63 Fala, querido Então aqui O que é x sem ser a fração Eu já posso colocar aqui 4x Vou repetir a minha fração Igual Façam o cálculo que está do outro lado 360 mais 18,91 Menos 75,96 Mais 3,63 Três minutinhos aí para fazer esse cálculo Fazer o que está após o sinal Não Falta 20 minutos Fica direitinho, João Pedro Aguardando dois minutinhos Aguardando dois minutinhos Objeto Dizendo que ele tinha que comer Não tem que comer Tivertinho 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 Não tem que comer Não tem que comer Tivertinho Tivertinho Um minutinho. 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 Vai ficar uma conta grandinha, né? 6.438,18. O total do meu x vai ficar 94x. 64x. Igual a 6.438,18. Só fazer essa divisão agora. Ah, o que acontece? Olha só, olha só, o meu aqui, eu coloquei o 9, mas aqui é 6. Eu apertei o 6 e apertei o 9 sem querer. Vamos verificar. Vamos verificar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tô aguardando aqui. Aguardando aí o pessoal fazendo o cálculo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Estou aguardando dois minutinhos. Vai dar um número aproximado, tá? Tava aguardando você falar aí. Foi. Deu quanto, Renan? Vamos botar aproximadamente 68, tá? Isso. Vamos aproximar. Semana que vem a gente coloca um resumo sobre quadriláteros e a gente já faz uma revisão de geometria, tá? Na quinta-feira e na sexta. Oi? Não ouvia. Não ouvia. Vou ver. Acho que sim. Todo mundo copiando pra gente poder fazer a número 3. É. Essa também. Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. Dez. Mas aí, olha só. A prova de matemática e geometria na plataforma. A aula normal, né? E vocês farão em outro momento. Não deixem de fazer as avaliações na data determinada, tá? Isso. Não, mas aí é melhor fazer no dia, né? Pra não embolar, porque aí chega no outro dia, você tem outra prova. Vamo lá. Vamos lá, podemos passar para o número 3? Vá. 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 dessas figuras geométricas espaciais apresentam quadriláteros em suas planificações? Hein, gente? Qual dessas figuras, qual dessas seis apresentam quadriláteros na sua formação? Quadrilátero, figuras de quatro lados. Pessoal de casa, o dois, figura dois, figura cinco e figura seis, que a lateral é retângulo. Oi. 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 São... Vai dar nove horas. Ali, ó. Ah, não, dá pra ver, não. Vamos lá. Letra B. Quais dessas figuras geométricas apresentam somente quadriláteros na sua planificação? Pessoal de casa, deixe o pessoal de casa falar. qual dessas possui apenas quadriláteros? Hein, pessoal de casa? Vou aguardar vocês me responderem pra gente ir pra próxima. Como assim, Francis? Qual dessas figuras da 1 a 6 possui apenas quadriláteros, é formada apenas por polígonos de quatro lados? A 2 e a 5? Muito bem. A 2 e a 5. A 2 e a 5. Escreve aí pra mim pra gente poder fazer a 128. aguardando. 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 Bom dia. Bom dia. Vamos a 128. Calcule a medida dos ângulos internos de cada um dos quadriláteros abaixo. bem, então, olha só. Eu vou montar pra vocês porque não temos apenas ângulos internos. Nós temos os externos também. Então, fica um pouquinho mais complicado. Pra gente poder saber os ângulos internos, nós vamos utilizar os externos pra gente calcular o X. Ok? Vira pra frente, João Pedro e Júlia. Ó, eu tenho vou somar aqui os ângulos internos. X mais 13 mais 2X menos 21 mais o ângulo externo vai ficar assim, ó. 180 menos 3X menos 40 mais outro ângulo externo. 180 menos 2X sobre 3 igual 360. Sempre 360, tá? Peraí. vamos lá. Pra tirar o parênteses, né? Só fazer aí normalmente pra depois a gente fazer letra pra um lado, número pro outro. vou somar logo fazer logo o X X com quem tem X na nossa avaliação não vai ter esse ângulo externo, tá? Dá um tempinho, Vitória. Número sozinho com número sozinho. 180 é positivo, tá? Então, aqui aonde tem X 1 mais 2 3X 3X menos 3X nada então vai ficar menos 2X sobre 3 igual 360 aí os números é melhor botar aqui logo, né? 13 tira 21 fica faltando quanto? Faltando 8 menos 8 mais 180 mais 172 172 tira 40 172 tira 40 132 mais 180 312 então nós temos aqui, ó mais 312 agora nós vamos fazer letra pra um lado número pro outro, tá? passam aí pra mim o 312 passa pra cá subtraindo vai ficar menos 2X sobre 3 igual 360 menos 312 faz a subtração o 3 que tá na fração multiplicando dividindo ele passa pro outro lado multiplicando vamos lá vou aguardar aqui na verdade aqui como é menos o 2X sobre 3 também fica negativo aqui na verdade vai ficar mais mais 40 então aqui vai ficar mais 52 o 313 o 313 foi o 313 o 313 o 313 o 313 o menor o 514 o 414 92, refiz aqui. Dois minutinhos aí para fazer. Vai ficar menos 2x sobre 3 é igual a menos 32, né? O 3, ele está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então vai ficar menos 2x igual a menos 32 vezes o 3. Então vai ficar menos 2x igual a menos 94, né? Desculpa, 96. Finais iguais na divisão vai ficar positivo, x é igual a 96, dividido para 2. x é igual a quanto? Faz o cálculo aí para mim. Depois que a gente achar o x na letra A, ainda temos que achar o valor de cada ângulo da figura. Vamos lá, vamos fazer apenas a letra A para finalizar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 96 dividido para 2, deu quanto? Fala aí para mim. 48, certinho. Agora nós vamos botar a resposta final, que é quanto que vale cada ângulo. Onde tem X, nós vamos colocar 48. Então, o ângulo A é igual a 76. O ângulo B é igual a 148. O ângulo C é igual a 75. E o ângulo D é igual a 61. Vamos finalizar aqui na letra A por conta do tempo, tá? D, 61. Não, não precisa fazer em casa, não. A gente faz junto. Tem problema, não. Vamos lá, pessoal de casa. Pode tirar o print que eu preciso finalizar aqui a aula, tá? Tem que botar depois quem é A, quem é B e quem é C. Na próxima quinta-feira, primeiro eu vou passar o resumo e a revisão do caderno de geometria. Porque, como eu falei, nós vamos continuar utilizando o módulo 3 no terceiro bimestre. Então, nós vamos finalizar o conteúdo no caderno com a revisão. Depois a gente continua fazendo as atividades. Isso, provavelmente. Isso, provavelmente. E aí em casa, tira o print, por favor. Beijinhos. Tchau, tia. Tem que finalizar aqui. Tchau, Franci. Tchau.